E fundamentalmente para adolescentes, a molecadinha que começa a cair na gandaia e ir para os bololôs, para os bailes, dá aquele sapeca, furnica, vira o zoinho, mas não só já tem uma vida sexual, mas nessa vida um uso exacerbado de álcool. Toma um copão, três, quatro em cada festa, aí pega a cria, olha o jeito que ele fala, aí embucha a menina que faz um uso constante e além de álcool, drogas. Isso passa para a cria, viu? Isso passa para o fiotinho que está sendo gerado no teu ventre. Síndrome alcoólica fetal. Preste atenção em você, mas naquele que de você pode surgir. Aos 16 anos, o Kennedy não abre mão das histórias em quadrinhos, do videogame, dos bichinhos de pelúcia. Há dois anos, a família descobriu que ele tem síndrome alcoólica fetal, um diagnóstico difícil e tardio, que veio depois de 14 anos em busca de respostas. O Kennedy já teve diagnóstico para o transtorno do déficit de atenção e piratividade, transtorno opositivo desafiador, transtorno de personalidade, ansiedade, pânico. Tudo isso foram diagnósticos para o Kennedy. No entanto, nunca se buscou a razão dessas condições e dessas situações. A Clélia é mãe adotiva do Kennedy e também descobriu recentemente que para algumas tarefas ele tem a idade mental de uma criança de 10 anos. Em outros momentos, apresenta ter de 3 a 6 anos de idade. Um desafio e tanto, mas nada comparado às condições em que ele vivia antes de chegar na casa dela, aos dois meses de vida. O Kennedy é filho biológico de uma mulher usuária de drogas. O álcool é a primeira das drogas, a mais devastadora, de fato, para um feto. É um histórico de sofrimento, é um histórico de luta. Por muitas vezes, nessa vida, eu desejei, primeiramente, socorrer, salvar o Kennedy, para que se um dia ele puder, de alguma forma, ele socorra também. A síndrome alcoólica fetal é considerada rara. De acordo com o Ministério da Saúde, existem dois casos para cada mil nascidos. No entanto, por envolver a ingestão de bebida alcoólica durante a gravidez, podem existir muitas subnotificações. E a estimativa é que esse número seja bem maior. O álcool, quando a mulher ingere durante a gestação, ele é capaz de atravessar a barreira hematocefálica. E a mesma quantidade de álcool que ela bebeu, também está indo para esse bebê, que não tem suporte, nem enzimas necessárias, para metabolizar esse álcool. E ele é capaz de trazer várias malformações, alterar o desenvolvimento do sistema nervoso central deste bebê. A neuropediatra reforça que toda bebida que tem álcool, em menor ou maior volume, pode levar à síndrome, independentemente da quantidade ingerida durante a gravidez. Qual é a quantidade de bebida alcoólica que seria capaz de produzir isso? Não existe um volume que você, ah, é seguro eu beber. Não. A síndrome alcoólica fetal não tem cura, mas tem tratamento. O Kennedy, por exemplo, toma 14 comprimidos por dia. São sete medicamentos diferentes e duas ampolas a cada 15 dias. O tratamento vai depender de quais são as necessidades que esse indivíduo tem, que esse bebê, essa criança tem. Às vezes é um atraso motor, atraso de linguagem, comportamento. E aí a gente vai, de acordo com a necessidade da criança, planejando, fazendo o planejamento terapêutico dela. A Clélia sabe que o Kennedy vai precisar de cuidados para a vida toda e lamenta que um ato simples poderia ter evitado essa situação. Hoje eu penso que é muito importante que as moças em idade que possam ter filhos, que possam engravidar, elas tenham essa atenção. Porque compromete não só a vida delas, compromete a vida de quem vem. Eu conheci o Kennedy, conheço a Clélia e essa mãe clamou. Vocês precisam falar sobre isso porque é um assunto escondido. É um assunto que faz parte da vida de muitos, mas pouco abordado. O consumo de álcool, não só a droga, as substâncias psicotrópicas, cocaína, crack, estão cada vez mais presentes até na pré-adolescência. Molecada com 10, 11 anos já pitando o pacal de maconha. Isso traz consequências para ela e para quem ela pode vir a gerar. Durante a gestação e antes, aquilo que na pessoa que vai conceber estiver desajustado, pode seguir na geração vindoura. A gente tem que falar sobre todos esses assuntos. Há dois casos para não sei quanto. Subnotificação. O instinto materno, a gente até há pouco falava da onça, eu ainda não falei do caos de onça, do Chico Mentira, com aquela uma com quem ele sentiu o rabo na cara dele dentro de uma loca. Já vou contar a história. Esse é um caso. Não é pouco, Rodrigo. Dois casos para não sei quantos nascimentos. Subnotificação. As meninas podem não beber, mas escolhem sim. Então, tomar uma meia de seda, uma batidinha de vinho aqui com leite condensado. Que mal pode haver nisso? O consumo de cigarro durante a gestação. A criança nasce dependente. Vocês já viram crise? Aí, mas pode mostrar, Rodrigo? Não. Mas a gente deveria. Crises de abstinências em crianças que nascem de ventres de mulheres que fazem uso de substâncias. Não é que é de cortar o coração, é de esfacelar com o teu corpo inteiro. Temos informações atualizadas sobre um ataque. e não é que é um ataque. Então, eu vou deixar aqui...